Maceito, me dá uma vaselina aí. Maceito correu lá dentro, trouxe, ele olhou, ela falou, credo rapaz, que vaselina ruim, fedorenta, não é oleosa nem nada. Ele falou, não, tem uma ali, mas é mió, mais cara, falou, pode trazer, trouxe, olhou, falou assim, essa é miózinha um pouco, mas você não tem alguma coisa que presta, não? Ele falou, tem uma importada da Inglaterra ali, mas é 120 o pote, não mete a mão no balcão, tá te perguntando preço não, rapaz? Quero uma vaselina que presta. Correu lá dentro, trouxe pra ele, falou, essa é boa. Pagou e foi saindo, tinha um veinho lá, falou assim, ô, ô, vi, esse cara é bicha, né? Ué, falou, que que é isso, vô, você tá doido? Isso é morte, mãe da coisa, você quer impressionar a namorada dele? Pô, não, meu filho, ninguém toma tanto cuidado com o traseiro dos outros assim, não. Um guarda de trânsito para um condutor por excesso de velocidade. É, eu posso ver a sua carteira de habilitação? Vixe, eu não tenho nada, foi suspensa da última vez que eu fui processado. É, muito bem, então eu posso ver o registro de propriedade do veículo? O carro não é meu, eu roubei. O carro é roubado? É sim, é roubado. Mas espera, eu acho que eu vi o registro de propriedade no porta-luvas quando eu fui guardar meu 38. O quê? Você tem um 38 no porta-luvas? Sim, eu guardei lá depois que eu matei a dona do carro e jogar o corpo dela no porta-mala. Eu não acredito. Tem um corpo no porta-mala? Sim, senhor. Ao ouvir isso, o agente chama imediatamente o seu superior, que começa o interrogatório. Senhor, eu posso ver a sua carteira de habilitação? Claro, ela tá aqui. Apreensivo policial examina o documento e vê que tá tudo em ordem. Olha quem pertence a esse veículo. É meu, seu guarda. Aqui está o registro de propriedade. Diz ele entregando outro documento ao policial, que checa e constata que realmente o veículo pertence ao condutor. É, o senhor faria o favor de abrir lentamente seu porta-luva? Sim, senhor. Diz o sujeito tranquilamente mostrando o porta-luva que estava vazio. Agora eu quero ver o porta-malas. Diz o oficial confuso. O condutor sai do carro, abre o porta-malas mostrando que não havia corpo algum. Perplexo, o policial exclama. Eu não compreendo. Meu agente me disse que você não tinha carteira de habilitação, que o seu carro era roubado, que tinha uma arma no porta-luva e um copo no porta-malas. É claro. E aposto que o mentiroso também lhe disse que eu estava andando com excesso de velocidade, não é mesmo? E aí, mãe? Dois amigos foram roubar caju no cemitério. Quando eles pularam pra dentro do cemitério, caiu dois cajus pra lá de fora, do muro. Aí lá eles pegaram os cajus e começaram a divisão. Um pra você e um pra mim. Um pra você e um pra mim. O Bebo estava passando, ouviu a divisão e assombrado correu pro padre. Ele falou, padre, Jesus e o diabo estão dividindo as almas lá no cemitério. O padre não acreditou, mas foi conferir. Chegou lá na frente do cemitério e tá a divisão. Um pra você e um pra mim. Aí o Bebo falou, não te falei? Aí o padre falou, é mesmo? Aí a voz lá de dentro falou, agora só falta pegar aqueles dois lá fora. Aí o padre virou pro Bebo e falou, corre que agora não sabemos. O caboclo chegou pro padre pra confessar. Ele falou, padre do céu, o senhor pode me dar uma sentença cruel aí? Porque essa noite eu dormi com cinco mulheres maravilhosas de mais linda que você precise ver. O padre falou assim, chupa cinco limão. Ele falou, e cinco limão dá pra pagar uma penitência? Ele falou, dá, é pra você acabar essa cara de felicidade.